Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos passear. Faz tempo que eu não levo vocês para passear porque tá muito frio, o inverno aqui é barra pesada e é desconfortável andar do lado de fora, né? Assim, ficar passeando lá de fora, porque é muito gelado, gente. Pegamos temperatura de menos 20, menos 15 e o vento aqui nessa região que eu moro, ele é muito constante, ele é muito forte, então a sensação de frio é bem maior, então é extremamente desconfortável. Então agora que já é primavera, vamos voltar a passear. Hoje vamos fazer um passeuzinho bem leve porque eu não tô bem programado, eu gostaria de ir no centro de Chicago, mas infelizmente hoje eu não posso, porque também já é tarde, gente. Já são meio dia e então eu vou fazer um passeio aqui por perto, tô indo almoçar agora. Eu tava querendo ir passar no salão de beleza para fazer uma escova, mas ninguém merece passar a tarde em fila de salão de beleza, né gente? Eu odeio, eu odeio muito. Então vou escolher um restaurante e vou também na TJ Maxx. Muita gente fala, gente, onde é que tem lojinha bacana pra comprar aí nos Estados Unidos com preço bom? Aquela camisa numerada, sabe? Que todo mundo quer comprar. Então na TJ Maxx da Ralph Lauren tem muito lá e é de 10, 12, 16 doleta, né? Então vou levar você lá pra conhecer comigo, ok? Ah, outra coisa bem bacana que eu não contei a você aqui no canal, eu já tô dirigindo, é que eu tô de carro novo. Pois é, troquei meu carro agora em fevereiro, deixa eu colocar o cinto. Troquei meu carro agora em fevereiro, é o mesmo modelo, a mesma marca, mudou só o ano, mudou só o ano, né? É novo, mudou só o ano e alguns acessórios a mais que o carro tem, gente, pra oferecer. Eu sei que muita gente vai perguntar, qual é o modelo, qual é o modelo, qual é o modelo? Tá bom? Então, gente, eu vou ter que desligar aqui pra dar início aqui pra eu me concentrar aonde eu vou levar você comigo, ok? E aqui atrás eu tenho a Corner Bakery, eu não sei se tá dando pra pegar direito, mas eu acho que tá. Essa é uma padaria, é bem americana, mas ela tem almoço também e o bacana é que tem várias cidades do Brasil, do Brasil não, dos Estados Unidos, né? E quando você vier aqui e você quiser comer uma comidinha muito gostosa, que não seja o hambúrguer, com certeza vale a pena visitar a Corner Bakery, eu gosto muito desse tipo de restaurante, né? Você passa lá no balcão, você faz seu pedido, tem um cardápio lá na parede, não deu pra filmar porque tava bem cheio, gente, muito cheio mesmo e eu fiquei com um copinho de vergonha, né? Vou tentar mostrar aqui como é que fica a bloquinha pra depois o garçom vem entregar a minha comida, né? Olha, fica aqui assim, o garçom vai trazer a minha comida, pelo número, né? Ele vai olhar o número do macarrão. Então, gente, essa aqui é a minha escolha, o molho é pesco com frango também, esse macarrão é enroladinho. É muito bacana, é muito bom esse macarrão aqui da padaria, que muita gente vem passear aqui nos Estados Unidos e vai comer só hambúrguer, né? Pois é, gente, eu fico muito brava quando a pessoa fala que veio aqui nos Estados Unidos e não encontrou uma comida boa. Eu acho que quando viajamos temos que fazer uma pesquisa, né, assim, do que vamos comer na cidade que vamos visitar. Então, a ideia que muita gente, muitos brasileiros, principalmente, vêm aqui nos Estados Unidos, eles têm a ideia que só comemos hambúrguer. Então, eles chegam aqui e vão só na McDonald's. A McDonald's é horrível, horrível, horrível. Muita gente que mora aqui sempre tá divulgando em dicas de blog, em vídeo e tudo, e são com preço muito bom, muito barato mesmo. E é aquele prato lá que eu mostrei a você. O prato que eu mostrei a você, né? Um macarrão fresco, um molho fresco. Fresco que eu falo é assim, né? Que foi feito agora. Ele custou a bagatela de 10 dólares com tudo, né? A gorjeta, o imposto que a gente paga na boca do caixa, né? Que eu chamo a boca do caixa. Eu pedi um refrigerante também, ainda trouxe aqui, ó. E aquele, o tamanho, que eu acho que é um tamanho suficiente, é o tamanho pequeno. Eu peço sempre o pequeno, mas existe maior do que aquilo. E já vem uma torradinha, né? O pão e com certeza dá pra passar a tarde bem. Dá pra passar a tarde satisfeito com aquele almoço. Então, gente, então tá aqui atrás a TJ Maxx, acho que tá aparecendo, tá? É uma loja de apartamento, temos pra vender, né? Pra comprar roupa, sapatos, bolsa, coisa da marca. Vocês gostam muito de coisas de marca, eu também gosto. E com um preço bem melhor, né? Gente, eu tô de chapéuzinho, uhul, pois é. Eu comprei esse chapéuzinho agora lá na TJ Maxx. E eu perguntei lá na minha fanpage se vocês gostavam, né? Que eu, na sensação, eu ficava bem de chapéu. Aqui, as pessoas usam muito chapéu na primavera e no verão. E tá chegando a primavera. Eu não filmei lá dentro da TJ Maxx, porque tava complicado, tava bem cheio. E agora eu tô aqui nessa loja, a DSW. É uma loja de sapato, eu tô precisando comprar sapato. Gente, eu preciso encontrar um modelinho assim que seja como esse aqui que eu tô usando. Certo? Eu só uso potinha, mas que seja potinha de cano curto. E nessa parte aqui, olha só, é o que eles têm de sapato que eles estão na promoção. Já dei uma olhada aqui, não tô conseguindo encontrar nada, nada, nada nesse modelo. Tô precisando. Essa loja, ela não tem vendedor, então não adianta perguntar se vai existir um modelo desse. Um modelo parecido com esse. Eu vou dar uma olhada na parte que não é com desconto. Olha só que lindo. Mas esse aqui, esse salto vai me matar. Mas ele é muito lindo. E é o meu número, ele acabou. No desconto, 59,95 centavos. Olha só a outra loja de sapatos que eu vou. Eu não sei se eu posso filmar dentro, então já tô mostrando aqui fora pra você. Ok? E vamos lá, né? Pusar os dedinhos para eu ter mais sorte nessa loja. Mais uma tentativa frustrada. Não tô encontrando nem um sapatinho que fica bom pra mim. Deixar com meu pé. Olha que lindo esse. Mas isso aqui eu tô desfacendo porque o homem começou a olhar pra mim. Parei, em outra padaria. Comprei umas coisinhas, olha só. Chocolate. E eu não tô muito boa da barriga, mas oremos, né gente? E eu tenho aqui esse outro, que é... Eu não vou saber como é o nome dele em português. Ele é de queijo, né? Uma torta de queijo. Aqui no meio é queijo. Agora vamos lá fazer um lanchinho rápido. E depois continuar na minha busca infinita para comprar sapatos. Estou aqui toda arrumada. E eu coloquei, gente, um churrasquinho. Olha só que bacana. Aqui na varanda. Pois é, deixa eu mostrar aqui a você. É frango, né? E carne também. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu vou mostrar as minhas comprinhas pra você. Eu acho que essa câmera tá um pouquinho torta. Mas vai ser assim mesmo. Olha só essa camisolinha super bacana que eu comprei. Ela é de uma malha bem fria, bem levezinha. E olha só o preço disso, gente. R$7,99. Muito bacana, né? Eu amo camisolinha. Eu sou louca por camisola. Sou louca por... Aquele... Baby doll, né? Adoro essas coisas. Então, eu comprei essa aqui. Pra usar agora na primavera, né? Eu comprei primavera. Comprei esse chapéu, gente. Aí eu falei lá na minha fanpage. Gente, quem gostou? Sim ou não? Pra eu comprar esse chapéu. Pra usar agora na primavera e no verão. Porque o sol é alto, gente. E já passei dos 20. Não dá pra descuidar. Tenho que tomar cuidado agora com a pele, né? Tomar cuidado também. Que a idade chegou. Pois é. A idade chegou. Aí eu gosto muito de comprar essas blusinhas brancas. Porque a gente joga um colazinho. Aqui bacaninha, né? Bota uma jaquetinha aqui, ó. Joga um colar. E já tá pronta pra arrelhar no mundo. E sempre essas blusinhas brancas, elas são bem baratas. Essa aqui foi R$6,99. Aí eu comprei essa aqui. E queria comprar um short branco ou um short jeans. Só que lá na loja que eu fui, não tinha. Então eu comprei só essa aqui. E a marca dela não é uma marca conhecida. Então nem vale a pena falar, né? Comprei essa calça. E quero comprar uma blusa vermelha. Certo? Aí essa calça... Eu gosto muito de calça nesse estilo. Eu tô até usando aqui uma. Ops! Essas de tecido, assim, bem molinho, né? Aí comprei essa blusa azul, que é no estilo daquela outra da branquinha. Só que essa aqui é de marca e já é um pouquinho mais caro. Pra usar com esse shortzinho aqui, ó. Olha só. Eu gosto muito assim. Quando eu vou comprar uma roupa, eu já faço conjuntinho, né? Aí com essa aqui... E com essa aqui. Quer dizer, eu já tenho dois conjuntos preparados. Aqui eu jogo uma jaquetinha, jogo um colarzinho e estou pronta pra reinar no mundo. E eu gosto muito de roupa barata. De qualidade, claro. Mas que seja um preço muito bom. Aí comprei esse aqui. Esse shortinho aqui. Com essa blusa branca. Gosto muito de branco. Adoro, adoro, adoro. E preto com branco, pronto. Com certeza faz a minha cabeça. Aí você joga aquele colazão, né? Ainda falta eu ir lá na... Em uma loja que eu gosto muito pra comprar o colar, pulseira, as bijuterias, né? Comprei esse aqui, vermelho. O pior é que eu não experimentei nada na loja. Aí tomei um susto agora achando que eu tinha escolhido um tamanho errado, mas não. Aí eu tô achando um pouquinho grande, assim, olhando no olho. E eu não gosto muito de experimentar na loja. Eu tenho muita preguiça e também... É muito confuso, né? Aí comprei com esse conjuntinho aqui, com essa blusinha. Eu gostei das minhas escolhas. Não sei se você vai gostar. Eu perguntei lá na minha fanpage e no meu Facebook pessoal se você queria beijo, gente. Então eu vou já já mandar beijo pra algumas das minhas leituras, algumas das minhas amigas que estão sempre aí me acompanhando, ok? E todo mundo quer beijo, né? Então eu vou escolher aqui alguns. Vou falando o nome de alguns pra mandar beijo. Não dá pra falar o nome de todo mundo porque de um lado foram 120 beijos, 120 nomes. E do outro lado, mais 100. Então vamos lá. A Bruna Ecleto. Bruna, beijo grande. Mônica Góes, beijo. Jússi Bredov, beijo grande, minha linda. Bel Marques, beijo. Lucinha Ramirez, beijo. Juliana Alvarenga. Juliana Alvarenga é muito bacana porque ela sempre tá confeccionando o que eu passo pra você em vídeo. E ela tá fazendo muito sucesso, gente. Tá aumentando muito as vendas no ateliê. Então você não esqueça de visitar a Juliana Alvarenga. E você não esqueça também de confeccionar junto comigo pra alavancar as suas vendas aí no seu ateliê, ok? Juliana, minha linda, um beijo muito especial pra você que tá sempre aqui, ó, grudadinha comigo. A Valentina Mimos da Val, lá de Portugal, beijo. Letícia Nascimento, beijo. Gabriel Jaqueline, beijo. Rodrigues Carneiro Simone, beijo. Priscila Ferreira, beijo. Agora vamos lá de quem deixou lá embaixo, né? A Michelle Cristina. A Michelle Cristina também é outra que sempre tá aqui, grudadinha comigo. Sempre tá aqui me acompanhando. Michelle, beijo grande. Jane Pontual, beijo. Rita Ferreira, beijo. Dani Pinto, beijo. Vera Lúcia Carril Santos, um beijo grande pra você. Mônica Champion, beijo. Francisca Gomes, beijo. Laodicea Santos, beijo. Patrícia Portilho, beijo. Roseli Sá, beijo grande pra você. Agora vamos lá no outro lado, gente. É muito beijo, muito beijo. O negocinho tá crescendo, né? E é muito bacana isso. Eu peço desculpa de não poder enviar beijo pra todo mundo, porque senão o vídeo ia ficar enorme. Patrícia Bolotok, beijo. Débora Milano dos Santos, beijo. Evelice Hoff Talsen, beijo. Julia Artesanato, beijo. Rosemary Tômio, beijo. Ela é lá de Santa Catarina, ela falou aqui. Um beijo, Rosemary. Fred Fernanda, beijo. Ed C.G., beijo. Fabiola de Matos, uma grande amiga minha que tá me acompanhando há anos e anos, gente. A gente é amiga da internet. Eu acho que tem uma década. Beijo, minha linda. Vanessa Belli, beijo. Edna Barbosa, beijo. Lucília Guedes Pereira, beijo. Paula Cristina, beijo grande. Márcia Faverani, beijo. Reculturica, Custurica Bajil Zê, beijo. Débora Corrêa, beijo. Isilda Bisonte, beijo grande, minha linda. Estefânia Ferreira, beijo. Verbena Belo, beijo. Artesanatos da Cris Magalhães, beijo. Marilene Alves Arruda, beijo grande. Fran Lisboa Buba, beijo. Eglaia Santana Carvalho, beijo. Rose Batista, beijo. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje não ficou tão bacana o quanto eu esperava, o quanto eu gostaria. Mas com certeza vem muito mais por aí, porque é primavera. Daqui a pouco é verão e vamos sair muito pra passear. Vamos sair muito pra beijar. Fica estranho isso, né? Um beijo enorme e fiquem com Deus.